Gostaria de fazer um enorme agradecimento à empresa Arcelana e Tal Tubarão por acreditar no nosso trabalho, ela que esteve conosco durante esse ano de 2011 e também já renovou para o ano de 2012. Então, muito obrigada pela confiança e também pela parceria. Mas agora eu quero falar com você aí de casa. Eu quero desejar, em nome de toda a equipe do Destaque Empresarial, um Feliz Natal. Que o Menino Jesus entre na sua casa, renove a sua vida, renove a sua família. Que traga muita paz, muito amor, muita esperança e muito carinho. E gostaria também de te agradecer pelo carinho, por nos acompanhar, por acompanhar também a minha trajetória, por sempre estar presente aqui no Destaque. Muito obrigada, Feliz Natal e boas festas. Aproveita esse momento para estar junto com a sua família, junto com quem você ama verdadeiramente. E agora, olha quem também deixou uma mensagem de Feliz Natal. Eu queria falar muito especialmente para você, espectador, para prestar muita atenção em alguns programas da televisão capixaba, que estão com muita atenção às coisas que estão sendo feitas de bom para a sócio-transformação e desenvolvimento do tecido social como um todo. Hoje eu estou falando especificamente do Destaque Empresarial, que tem coberto tantas iniciativas bacanas do governo, das empresas, da sociedade, de forma a levar para você, espectador, apenas a verdade, mas não a verdade comum, uma verdade capaz de transformar. Não transformar só hoje, mas transformar também o amanhã. E para isso a gente tem que entender de onde a gente veio, aonde a gente está e para onde a gente vai. E é com programas como o Destaque que a gente fica sabendo das iniciativas que são feitas, das pessoas que estão fazendo e dessa grande consciência que nos leva ao pensar coletivo, porque sozinhos não vamos a lugar nenhum. E juntos somos mais. Então eu queria dar os parabéns ao Programa Destaque Empresarial por sua disponibilidade. É um destaque também nesse aspecto da disponibilidade. Está presente em todos os eventos importantes para o desenvolvimento capixaba, para o bem-estar das pessoas e, sobretudo, para o desenvolvimento do nosso planeta. Um grande abraço para o Destaque e para vocês que os assistem. Para os telespectadores, a gente deseja as melhores coisas do mundo. Saúde, paz, fraternidade, compreensão. E para o Destaque Empresarial, que esse programa se continue por muito tempo, porque é uma equipe parceira, sempre cobrindo os melhores eventos da cidade. Ali, juntinho com a notícia, vocês não podem perder ele o ano que vem, que vem melhor ainda. Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então é Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal Então é Natal Para o inferno e para o são Para o rico e para o pobre Um só coração Então é Natal Então é Natal Para o branco e para o negro Amarelo e vermelho Para a paz afinal Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E como é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez E então é Natal E então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do velho e do novo O amor como um todo Então é Natal E o ano novo também E seja feliz quem Souber o que é o bem Aleluia 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 Programa Destaque Empresarial Oferecimento AcelorMittal Transformando o Amanhã E Chocolates Garoto Mais prazer na sua vida